Vai, 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 novinha, vai, novinha do complexo, não me olha desse jeito, agora mudou. Vai, novinha, novinha da matinê, não me olha desse jeito, e tu vai me enlouquecer, eu disse, vai, novinha, novinha da matinê, não me olha desse jeito, e tu vai me enlouquecer. Ela desce, ela sobe, rebolando até embaixo, na pereira, lá no serra, no morro do Santamaro, não importa onde tá, ela tá descontrolada, quer tapinha na bundinha, quer levar tapar na cara. Não me olha desse jeito, vem, novinha do complexo, não toma atividade, eu quero fazer um sexo, eu disse, vai, novinha, vai, novinha do complexo, não me olha desse jeito, tô doidinho pra fazer sexo, eu disse, vai, novinha, vai, novinha do complexo, não me olha desse jeito, tô doidinho pra fazer sexo, não me olha desse jeito. Vai, 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 vai Novinha, vai, novinha do complexo, não me olha desse jeito, agora mudou Vai, novinha, novinha da matinê, não me olha desse jeito, que tu vai me enlouquecer, eu disse Vai, novinha, novinha da matinê, não me olha desse jeito, que tu vai me enlouquecer Ela desce, ela sobe, rebolando até embaixo, na pereira, lá no serra, no morro do Santamaro Não importa onde tá, ela tá descontrolada, quer tapinha na bundinha, quer levar tapar na cara Não me olha desse jeito, vem, novinha do complexo, toma atividade, eu quero fazer um sexo, eu disse Vai, novinha, vai, novinha do complexo, não me olha desse jeito, tô doidinho pra fazer sexo, eu disse Vai, novinha, vai, novinha do complexo, não me olha desse jeito, tô doidinho pra fazer sexo, não me olha desse jeito